Música Chegamos na semana na Paraxá Miquetes. A verdade é que a Paraxá da Semana está conectada um pouquinho com a Paraxá da Semana Passada e com a Paraxá da Semana que vem, porque estamos falando da vida do Iosef, altos e baixos na vida do Iosef. Ele foi vendido pelos próprios irmãos como escravo, ele chega no Egito, ele vai virar o escravo de um homem muito importante na casa do faraó, o Potifar, e assim ele vai de altos e baixos, ele vai acabar sendo mandado para prisão, ele vai conhecer também outros dois ministros do faraó, ele vai começar a interpretar sonhos, ele vai acabar interpretando o sonho do próprio faraó e ele vai se tornar o vice-rei do Egito. Então, uma vida cheia de altos e baixos, mas a gente vê o Iosef, ele nunca perde a esperança dele em Deus, ele está sempre conectado, mesmo estando no Egito, ele nunca perdeu a sua espiritualidade. Agora, o Iosef, ele é vice-rei lá do Egito, ele vai interpretar os sonhos do faraó, sete anos de fartura, sete anos de fome, vamos juntar comida. O faraó adorou a interpretação, fala, olha, você é uma pessoa muito sábia, você vai ser o responsável por controlar todo esse processo de juntar comida nos anos de fartura. E assim, o Iosef vai assumir esse cargo importante. Passam os anos da fartura, começam a vir os anos de fome. A fome também atinge a terra de Israel. O Iacov manda os seus filhos para comprarem comida lá no Egito. Então, vamos ter o encontro do Iosef com os irmãos, 20 anos depois daquela venda. O que acontece? O Iosef reconhece imediatamente seus irmãos, mas eles não conseguem reconhecer o Iosef. O Iosef agora vai testar se os irmãos estão arrependidos por terem vendido ele, por terem sentido inveja. O que ele vai fazer? Vários testes, várias dificuldades. Vai tratar os irmãos muito mal. Tudo um grande teatro. Vai acusar eles de espionagem. Vai prender eles por alguns dias. Vai mandar eles trazerem o outro irmão. Então, o Binyamin vai ser trazido. De repente, tudo que ele vai fazendo é um grande teste. Ele coloca agora o dinheiro deles dentro da sacola. Quando eles chegam em casa, eles veem o dinheiro está lá dentro. Quer dizer, estão acontecendo coisas muito estranhas. E eles estão muito incomodados. Esse vice-rei do Egito é um cara malvado que está tratando a gente muito mal. É interessante que quando a gente passa por uma situação dessa, de estresse, pessoas machucando a gente, pessoas pisando em cima da gente, o que a gente normalmente faz? A gente coloca a culpa, esse cara que está me fazendo isso, ou às vezes até pior, Deus nos livre, a gente joga a culpa para Deus, como se tem alguma coisa errada. Deus não está me tratando como eu mereceria. Mas a gente vai perceber, da atitude dos irmãos do Iosef, a maturidade espiritual que eles tinham. Eles não vão questionar nem aquele vice-rei malvado, e muito menos Deus. O que eles vão fazer? Um processo de reflexão. Eles vão parar para procurar por que eles merecem estar passando por essa dificuldade. E eles vão encontrar. Quando a gente procura, a gente encontra. Eles começaram a pensar, olha, provavelmente, tudo isso que Deus está mandando, todo esse sofrimento, toda essa dificuldade, a gente sabe que não é um acaso. A gente não teve misericórdia do nosso próprio irmão. A gente vendeu nosso irmão. É óbvio que tinha todo um cálculo por trás. Eles tinham feito um julgamento. Mas eles enxergam que faltou misericórdia. Faltou eles se importarem um pouco mais com o próprio irmão deles. Isso significa que toda vez que vem uma dificuldade na vida, a gente não tem que ficar procurando em quem a gente vai procurar colocar a culpa. Ou pior ainda, jogar a culpa para Deus, como se Deus está errado. A primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para os nossos atos, procurar aonde a gente pode ter errado alguma coisa. Normalmente, Deus manda para a gente os castigos, me dá, que negue, me dá. Medida por medida. Significa, presta atenção no que está acontecendo. Você vai enxergar aonde você pode estar fazendo alguma coisa errada. Quando eu procuro a culpa nos outros, eu não estou melhorando nada. eu não estou crescendo nada na vida. Quando eu procuro a culpa em mim mesmo, aonde eu posso ter errado, a gente vai crescer. Nem sempre a gente vai encontrar exatamente o que eu fiz de errado. Vamos dar um exemplo. A pessoa, ela está fazendo muito lachonará. Ela está falando mal dos outros. Ela vai tomar um café, ela queima toda a boca com o café dela. Se ela parar para refletir, por que ele queimou a boca? Ele vai falar, olha, talvez é porque eu estou falando muita mentira. Eu vou me cuidar da mentira. Ele não chegou naquele motivo verdadeiro que era o lachonará, de falar mal dos outros. Mas ele vai melhorar. Ele parou para refletir e normalmente, quando a gente quer, Deus vai ajudar a gente a melhorar. É justamente por isso que ele manda os castigos me dá que neguem me dá, medida por medida. Se alguém está te tratando mal, olha o que os irmãos do Iosef pensaram. A gente tratou mal o nosso irmão. É por isso que estão tratando mal a gente. Eles não estão procurando a culpa no outro. Eles procuram aonde a gente pode melhorar. Então, isso é um sistema incrível que Deus criou para a gente poder estar sempre melhorando. Mas, precisa de maturidade espiritual. De parar de procurar nos outros e colocar um espelho para procurar os defeitos na gente mesmo. Estava tendo uma vez uma reunião na floresta. Os alces estão discutindo o que a gente faz. Temos um problema técnico. Os alces têm chifres muito longos e muitas vezes quando eles estão fugindo dos leões, dos tigres, eles acabam se enroscando nas árvores e agora eles viram presas fáceis. Então, eles estão discutindo lá naquela reunião dos alces o que a gente faz. Então, um deles deu uma ideia. Vamos acabar com todas as árvores que tem aqui na floresta. A gente vai cortar todas as árvores. Assim, não vai ter onde a gente enroscar. Tinha um alce mais sábio, mais velho. Falou, gente, essa ideia é completamente estúpida. Essa floresta é tão grande, não tem como cortar todas as árvores. Quando vocês cortarem uma parte da floresta, estiverem cortando a segunda, a primeira já vai ter nascido tudo de novo. Não vai resolver o problema. Não é cortando as árvores que a gente vai resolver os problemas. Vamos cortar os nossos chifres e assim a gente não vai mais enroscar em lugar nenhum. Esse é o conselho da Torá. Quando tem dificuldades, quando tem alguém que está pegando no nosso pé, quando tem alguma situação que está me incomodando, não é a pessoa. Na verdade, essa pessoa está sendo um intermediário de Deus. Isso está vindo lá de cima e está vindo com amor, está vindo com bondade. É uma mensagem que a gente pode melhorar, que a gente pode crescer. Alguma coisa você pode ter feito de errado. Lê essa mensagem da maneira correta. só dessa maneira a gente vai conseguir Bezrat Hashem chegar na nossa perfeição. Shabbat Shalom.